O de casa, o seu gênio, o senhor está aí? Vamos conversar um pouquinho hoje? Tá com tempo? Que isso? Opa, então vamos trocar um dedinho de prosa então. Vamos deixar bastante. Vamos chegar. Com licença. Tem tudo. Boa tarde. Opa, quer dizer que é aqui que o senhor mora agora, né? Eu sempre costumo falar, conto com os amigos, imagina, você está bom? Eu digo, estou. Você não andou doendo, você andei, mas estou bom agora. Mas não está faltando nada. Por que? Eu estou andando, estou falando, estou vendo, ouvindo. O que que está faltando para mim? Estou alimentando bem, estou dormindo bem, o que que está faltando? Não está faltando nada. Se eu dizer que está faltando alguma coisa, eu estou mentindo. É, é isso aí, né? Quem reclama hoje é errado. Porque hoje nós temos tudo. Não é? Hoje, vamos falar assim, a verdade. Antigamente, ninguém tinha dinheiro. Hoje, todo mundo tem dinheiro. Antigamente, não aguentava trabalhar mais, ficava velho, e aí eu, assim, o que acontecia com ele? Tinha que pedir esmola para ele tocar a vida dele para trabalhar, né? Aí os filhos cuidam, não é? Os filhos cuidavam e ele pedia. O pessoal ajudava também, né? O pessoal ajudava. É, que muitas vezes não tinha uma família para socorrer junto, né? Ajudar ele. Agora, hoje não. Hoje, tem a aposentadoria, tudo aposenta, dá para a pessoa quebrar o gaio. Outra coisa, as estradas da roça, é carro por tudo lado. Aqui em São Luís, eu conheci a cidade com quatro carros. Hoje, conforme o dia que vai lá, meu filho vai estacionar o carro dele lá perto do hospital, ali na praça. Não tem lugar mais. Não tem vaga, né? Agora, nós temos tudo quanto é recurso. Antigamente, o povo vivia, vamos assim falar, nem que fosse rico, sob o recurso para a vida, era pobre, né? Nem que fosse fazendeiro. Ele tinha que usar a mesma coisa do pobre, né? Não podia ter um banheiro na casa dele ali, mas não tinha elétrica, força elétrica, ué? Nem os ricos não tinham banheiro. Hã? Não, não tinha nada, ué? Não tinha nada. De lá do tempo antigo, o que que o senhor tem saudade? Porque o senhor falou que hoje a vida tá muito melhor, né? Mais fácil. Mas de lá de trás, o que que o senhor guarda de saudade de coisa que era melhor que hoje? Olha, o que eu tenho saudado do tempo antigo, é que hoje a gente não vê mais. E eu tinha em minha casa. Não na minha casa, mas é a criação. Galinha ainda tem, criação de porco. Em casa mesmo tinha porco de criar, criava aquele bando de porquinhos, era uma beleza. Outra coisa, tenho saudade da alimentação. Então, você sabe porquê? Porque hoje, desde o feijão e arroz que nós comemos, que vem de fora, é contaminado por quê? Aquela química, quer dizer, eu vi passar pela televisão, um globo rural, uma lavoura de feijão que desaparecia. Beleza. Beleza, amarela, assim. Aí o homem falou, daqui a três dias nós batemos esse feijão e ensacamos. Daí passou, uma coisa por cima assim, não sei se é líquido ou pó. Depois de três dias nós batemos e ensacamos aquele feijão. Quer dizer que aquilo ali é uma química, é um perigo. Então aquilo ali não vai calar um pouquinho, não, 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 não. E a alimentação nossa, antigamente, que eu tenho, que eu lembro, tenho saudade, tem até o gostinho na boca, é gordura de porco. Não tem outro. É, um feijão com couve aí cozinhado tudo junto, que a minha mãe fazia, comia aquilo que tinha sabor gostoso. Fazia um arroz, não ficava um arroz soltinho. Mas cozinhava ele até em cima, era aquela nata branca. Aquilo ali é o forte do arroz. Hoje eles tiram tudo, faz outro não sei o que lá dele. E o arroz que nós comemos, cozinhava ele até o fim, aquela aguinha rala. O tempero com óleo, é só para descer mais fácil a comida na garganta. Porque o sabor não tem, né, não tem. Agora a gordura de porco sim. Você estava temperando uma comida aqui, quem passasse na estrada já, o cheiro aí, né. Hoje não, hoje não tem nada. Mas aqui o seu filho não cria um porquinho? O seu filho não cria um porco para você tirar a gordura, não? Não tem jeito mais. Por que que não tem jeito? Porque o médico imporiba, todo mundo, ele usa a gordura de porco, ué. O médico imporiba. E outra coisa. Antigamente o pessoal plantava muito milho, né. Hoje em dia não. Hoje em dia se for criar tem que comprar o milho. E não compensa. Porque se eu dar aí 60 mil reais para um saco de milho, né. Não compensa criar. Não compensa mais. E vai usar a gordura, né, dos que não pode, faz mal. E isso eu tenho muita saudade, viu. É o que eu mais tenho saudade. O meu nome completo? Isso. O meu nome é Coutinho. É Eugênio de Andrade. O senhor nasceu onde, seu Eugênio? Aqui mesmo. Aqui no bairro mesmo. O mesmo bairro. Como é que chama esse bairro? O bairro São Sebastião. Aqui já é São Sebastião já? Só que aqui foi uma demanda. Sabe quem que demandou? Santo Antônio e São Sebastião. Porque antes aqui era bairro de Santo Antônio e do Rio Abaixo. Aham. E depois resolveram pôr o São Sebastião na igreja. E daí é uma demanda, é uma brincadeira que eu estou falando, né. Porque daí foi indo, foi indo, daí ficou bairro de São Sebastião. Mas no comecinho era bairro de Santo Antônio. Santo Antônio, né. É. A data que o senhor nasceu, seu Eugênio, qual que é a data? A data que eu nasci? É. 20 de julho de 1931. 1931. 1931. O senhor lembra da guerra, não? 1932? Não lembra, né. Você era muito pequeno, né. Quisera levar eu lá, mas eu estava enrolado no berço. É. Não prestava para pegar na arma. Eu estava com um ano só, né. Não dava, né. É verdade. Não chego a lembrar, não. Então, seu Eugênio, como que era esse lugar aqui? O senhor nasceu nesse lugarzinho que a gente está, não, né. Ali perto do bairro. Depois do bairro pra cá, tem duas casas à direita. Ali na segunda, era um casarão, mas naquele tempo eu não vestia a teia. Era sapê. Né. Tinha um casão do meu pai. Casas daqui do barranco. O que? Tinha uns 15 metros. Ali que eu nasci. Nasci ali. Meu pai me criou ali. A caneta minha, depois dos 12 anos, foi o cabo de inchada, né. Não tinha escola. Tive dois aninhos de escola só. Ali eu nasci e aqui eu estou vivendo até agora. Nunca saí desse lugar. Nunca. Você nunca morou na cidade? Não. Nunca saí desse lugar aqui. Por que que o senhor nunca quis sair? Não. Sabe por quê, meu amigo? Diga. Porque tem o ditado que quem tem de ter, não precisa tecer. Entendeu? Se eu corresse para a cidade, andasse parambolando por aí em outro lugar, a minha vida era a mesma. A minha vida era a mesma. Estou vendo aí, ué. Tem alguns que mudam e dá certo. Tem alguns que mudam e não dá certo. Então, aqui eu fiquei. Me casei novo. Fazer com... Não tinha 22 anos. Vivi junto com a esposa. Cinquenta e... Quarenta e nove anos. Agora, em junho, vai fazer 15 anos que ela faleceu. E... Estou vivendo aqui até agora e estou muito feliz. Fui muito feliz, né. Porque... A gente... Tem um templo... Se a gente for procurar melhora, vai ver e acha, né. Mas depois, conforme o jeito... De um tempo para frente, a gente tem que acomodar, ficar sossegado naquele lugar, se desladando para... Como diz o dedo da turma, quebrar o gai para viver, né. Então, a gente tem que ficar naquele lugar ali e se virar por ali mesmo. Porque daí não adianta correr atrás mais, né. Tá certo. É. Então, seu Eugênio, eu queria saber... Quando você era criança, o que que o senhor fazia? Assim, quando você tinha quatro anos, cinco anos, brincava do quê? É. As meninas... As mães faziam boneca de pano. E para os meninos, era a mesma coisa, era bola de pano. Porque não existia essas bolinhas que existem hoje. É. Então, vocês jogavam bola com bola de pano? Bola de pano. Juntava a rapaziadinha ali e ali brincava com aquela bola de pano. Porque não tinha outra, né. E vocês não faziam arte? Não fazia arte? Não caçava passarinho? Ah! Depois de mais grande, já ali de dez anos para frente, daí era com o Silingue. Depois, com o Silingue, hoje eu não tenho coragem de fazer o que eu fazia. E naquele tempo também. Não é naquele tempo. Bem depois. Depois que eu me casei. Eu casei em 51, fim de 51. A gente plantava roça para esses artos aqui. Esse bairro aqui era um farturão. Milho, feijão e arroz. Pessoal agulhia. Montava o milho. Ia buscar para esses artos. Cargueiro. Balaio. Lomba de burro. Então, enquanto estava pegando o milho, jogando o cargueiro ali nos balaios para encher. Jogava o espigre do lado ali para o animal comer, né. Então, aquele milho de molhado que ficava, servia para alimentar o pasto. Ali eles vinha comer, né. E o que a gente fazia? Traidoria para ele. Não é só eu, não. Vinha bastante aqui, né. Não tinha o que fazer. Vinha espingar e ia lá. Escondia lá. Coitadinho, chegava a comer, pá, pronto. Trazia para casa. Ele ia comer o milho e, por fim, não perdia não. Mas ele dava e nós comíamos a carninha dele. Mas vocês comiam como? Vocês comiam lá mesmo ou levavam para casa para fazer? Ah, levavam para casa para fazer, né. Ali tirava a pena dele, limpava ele bem limpinho, preparava, fritava ele bem fritinho, né. Então era isso aí. E outra coisa, hoje, o povo fala, né. Eu mesmo falo e acho que o tempo está passando muito depressa. Hoje. Antigamente não passava, porque não existia nada. Antigamente, todos os rapazes jovens aprendiam a tocar viola. O senhor aprendeu? Eu? É. Um pouquinho só. Comprei violão, me ensinaram e não entrou na minha cabeça aquilo ali, viu. Só que tem. E a maioria aprendia. Por quê? Não tinha nada. Tinha que aprender a tocar viola. Chegava tarde, eu reunia ali, rapaziada, né, numa casa. É tocar viola e cantar. Até uma hora da noite, até a hora de ir para a cama ali, para dormir, para descansar, para trabalhar outro dia, né. Por quê? Aqui no bairro só tinha um armazém. Justamente onde está a escola era o armazém. Só que era o mercado do povo. Tinha de tudo nesse armazém. Tinha de tudo? Não precisava em São Luís. Mas tinha tecido também? Hã? Tinha tecido, roupa, sapato? Isso não. Mas depois veio um e colocou uma loja também de roupa, sapato, tudo, né. Agora no armazém era cereal descomitivo, entendeu? Era de comer, né? É. Então, era esse armazém. Quem gostava de beber uma pinguinha, tomar uma pinguinha igual meu pai, isso ia toda tarde lá, tomar a pinguinha dele, né. Mas muito não se interessava, não gostava, né. Ele ficava para a casa dos amigos, tocando viola. Por quê? Não existia nada. Quando tinha divertimento, que ia divertir, fazer uma ginástica, fazer umas petecas de pai de mim e bater a peteca, jogando peteca. Então, não tinha, eu costumo falar assim, essa ilusão de hoje. Que hoje, principalmente a juventude, vive iludido com os aparelhos eletrônicos. Exatamente, com os aparelhos eletrônicos. Primeiro apareceu o rádio. Quem trouxe o primeiro rádio aqui no bairro foi meu padrinho. Padrinho Samuel. Padrinho Samuel. Que me levou eu para batizar, né. Ele tinha um armazém também. Ele foi em Taubaté, no tempo do Anacleta Rosa. Na rádio difusor de Taubaté. E comprou um radião lá. Era pilha. Bateria. Mas a bateria é quase o tamanho do rádio. Então, chamou a atenção. Juntou freguesia para escutar aquilo ali. Tudo ficava bom. Mas, fadava. Olha. Essa caixa aqui, cantando. Escutando. O cara cantar aqui. Olha que coisa, sei o que lá e tal. Daqui a pouco apareceram outros e outros e outros e outros. Já. É. Filco. É. Panassone. É aquela coluna de marcas que foi enchendo. Daqui a pouco. Já não era o rádio para ouvir. Era para enxergar. Que é a televisão. Né. Agora. Celular. Internet. Computador. Tem tanta coisa. Que vão falando assim. Eu não ligo para essas coisas. Nem tenho celular. Mas. A juventude, principalmente. Nem toda. Tem algum que ainda tem a cabeça no lugar. Mas tem algum que dispõe seu tempo de folga. Para estar. Matando. A sua memória. Naquele aparelho ali. Celular. Não falo mais do celular. É um aparelho muito especial. Que a gente conversa. Com um amigo da gente. Muito longe. Mas. Está. Usando. A celular. Por que? Para fazer bobagem. Até para ajudar o ladrão a roubar. Também né. É. Até para ajudar. Ajuda o ladrão. O senhor. O senhor. O senhor. Deixa eu interromper o senhor. Pois. Porque. Esse vídeo. Que nós estamos fazendo. É para passar na internet. Justamente. Então. Eu quero defender o meu lado. Aqui também. Que na internet. Tem as coisas ruins. Mas tem as boas também. Exatamente. Então. Tem o povo que sabe escolher. Né. Ele vai buscar as coisas boas. Tem. Exatamente. Porque. É. Como eu falei né. Que. Sobre a celular. A celular. Tem muita autoridade. E. Faz muita coisa boa para a gente. Também né. É. E assim. Aí vai tudo para a internet. Então a internet tem. Coisa boa e ruim. Tá certo. Agora. Como eu falei. Aquele que quiser seguir. Procura as coisas boas. Tá ali. Agora. Se também se interessa. Porque não presta. Também. Ela tem também né. Tá certo. Que eu saiba não. Eu sei que antigamente. O que eu ouvia falar muito. Que hoje ninguém fala mais. É de sombração. Então. O que que acontecia. Eu andava de noite. Que via lobisomem. Né. Via boitatá. Via voz esquisita né. Gemido. E hoje. Ninguém fala nisso mais. Porque. Antigamente. Essa estrada. Dali. Do mar. Da Daír. Até. O campo de futebol. Era para cima. da terra da escola. O lado direito da estrada. Era uma carreira de bambueiro. Mas bambu. É igual aquilo ali. Então. E a estradinha por baixo ali. Passava por baixo do bambu né. Então ficava escuro ali né. Escuro. Então. Tinha gente que tinha coragem. Aproveitava da ocasião. Para fazer sombração para o outro. Então o senhor acha que não existia. Ah. Eu acho que não. Porque. Pois. Me fiquei moço. Andei muitos dias. Muitas noites. Fora de hora né. Naquele tempo. Fazia. Nós falava baile. Nas casas de família né. Na casa do meu cunhado mesmo. Ali embaixo. Fazia. Na casa do seu falecido. Faz um ano. Muito tempo. Tinha um ferreira. Um homem. 100%. Era curador. Dá o remédio. Fazia o baile. Aqui para cima. Nas casas aí. Não ia. Deveria. Dançar né. Mas. Era. Baile. Familiar. De baixo. De respeito. Né. Então. Eu saia. E voltava. Sozinho. Fora de hora. Mas nunca. Como diz a moda. Dessombração. Eu nunca vi nada. Nunca viu. Porque eu sempre andava. Mas nunca incomodava. Porque estava de lado. Também. Se eu visse qualquer coisa diferente. Eu ia embora. Não ia ligar para aquilo ali. Né. Isso aí. E o pessoal. Eu sempre falava. Ensombração. Boitatá. Lubisódio. Professor Eugênio. Eu só estava falando que. É. Tinha pouca diversão. Mas tinha as coisas. As festas religiosas também. Não tinha? Ah. Isso. Tinha. Então. E essa igreja nossa aqui. Ela. Eu não sei. Quantos anos faz. Que foi. Construída a primeira. Só sei dizer que. Quando eu nasci. Já existia a igreja ali. Não essa. Era outra né. Outra. Pequenininha. Pequena. Mas. Todo mês. Tinha festa. Os primeiros domingos. Isso. Depois que eu fui. Me formando né. Então. Eu. Nesse tempo. Me lembro. Todo mês. Tinha. As festinhas. Os primeiros domingos do mês. Uhum. Nós falava até festa de mês né. Ah. Juntava gente viu. Apesar de ter pouco morador. Nos bairros. Mas ainda juntava muita gente viu. Vinha dos outros bairros. Vinha dos outros bairros. Vinha dos outros bairros. O que que tinha. O que que tinha. Sabe o que que tinha. Fazia ali. Um. Vai falar balava. Uma reza né. Cresava o texto. A ladainha. Né. Ali primeiro. Festeira. E depois. Todos os meses. Por exemplo. Hoje. Era o dia da festa. E eu. Fui o festeiro. Então. Eu levava as prendas. Pro leidão. Entendeu. Aí. Depois da reza. Uma coisa que tinha aí. Que eu fui. Fizemos. A festa dela. De. Oitenta anos. E já faz. Não marquei. Mas já faz. Um. Cinco. Seis anos. Que acabou. É a sociedade. São Vicente de Paulo. Fazia também. Chamava. Conferência. E depois da conferência. Que. Começava. Duas horas. Duas e meia. Antes das três. Terminava. Daí. Começava o leidão. Daí. Até a noite. O leidão. Era uma festa. Sabe por quê? Como eu já. Já declarei aqui. O diversão. Era tocar viola. E cantar. Então tinha. As pessoas. Que levavam a viola. E ficavam cantando. Na hora. Põe os bancos ali. Né. Cadeira. Sentar. Ficava cantando moda ali. Quando não era. Moda de viola. Outro também. Que acabou. Pra cá. Só tem uma. Em São Luís. Mais nada. É o Moçambique. Tinha. Já os mestres de Moçambique. Tinha as suas companhias. Dançava na hora da festa. E era até a noite. Essa festinha. O seu Eugênio. Mas eu. Assisti muito Jongo. Hum. Tem a festa do Divino. Em São Luís. Como tem até agora. É a maior festa aí. Fazia naquele tempo. Bando de rapaziada. Andando. Ué. Não tinha condução. Não tinha nada. Vocês andavam. Tinha a pé. Chegava lá. Tempo de barro. Igual agora. Se chovesse. A festa do Divino. Sempre é meio do frio. Chegava lá. Lavava o pé na Praíba. Caçava o Cachado. Levava o Cachado. Né. Se fosse andando de Cachado. Fazia calo. Não é muito longe. Doze. Doze quilômetros. Aí tudo bem. Ficava lá o dia todo. Quando era ali. Nove horas da noite. Ficava lá. Ficava lá. Depois que cessava. A missa. Do encerramento da festa. Aí atrás da igreja lá. Onde tem casa. Hoje era. Largo. Que a casa nenhuma lá. Já tinha uma fogueirona lá. Lenha amontoada. Arta mesmo. Daí eles punham fogo naquela fogueira. E ali começava o jogo. Daí nós ia. Ficar de lado ali. Pra ver. Né. Não participava então. Não. Nós ficava só olhando. Olhar era mais bonito do que participar. É. É. Por que? Gostava do tipo da pessoa dançar né. Outra. Entrava muito bêbado no meio. Eu achava bonito viu. Achava bonito os bêbados. Achava bonito os bêbados. Achava bonito os bêbados. Dançando ali viu. Então. Nós ficava lá até onze horas da noite. Vendo esse jogo. Mai. É. Depois reunia nós. A turminha de rapaziada. E vinha embora até. Chegava aqui a meia noite. Uma hora da manhã. Duas horas. Né. Mas tudo. Pra nós era festa. Porque era um. Uma gostosura esse tempo viu. É. Chegava. Tempo de folia de rei. Natal. Tinha folia de rei. Eu cantei muito. Cantei bastante. Você já foi folião então? Foi. Eu cantava de contrato. É. Que folia de rei. Quatro que cantam. Nesto e contra Nesto. Contrato e tipo. Passa aqui. Então. Nós ficava numa casa e viesse no Natal. Uhum. Nós se esposava nas casas. Ensaiando. Nós ficava numa casa ensaiando. Ensaiando. Porque o Natal é meia noite. Uhum. Então quando dava meia noite. Nós cantava no primeiro presépio. E aí nós ia até amanhecer. Saí de um presépio aqui. Outra casa ali tinha. Nós cantava ali também. E aí. Não sei. Mas você visitava outros dias também? Outros dias também. Não é só não. Não. No dia do Natal. Eu ia até o dia de rei. Até o dia de rei. É. E fazia. Fazia festa de reis no dia seis? Não. Naquele tempo não fazia. Não fazia. Não fazia. Não fazia não. Agora faz aqui em São Luís. Tem a festa de rei. Que em São Luís tem. Lá no bairro do... Bom Retiro. Hã? Bom Retiro. Bom Retiro. Lá tem a festa de rei. Eu fui lá. Do Zé Leite. Do Zé Leite. Isso. Do Zé Leite. Já morreu. Adorfo Leite. Adorfo. Você falou uma coisa lá atrás. Que vocês iam a pé. Para São Luís. Doze quilômetros. E aí eu lembrei. Qual foi a primeira vez que o senhor botou um sapato no pé. Um cachado no pé. Olha. Eu. Primeira vez que eu pus um sapato no cachado no pé. O primeiro cachado que eu pus no pé. Não sei se o senhor ouviu falar. Do tal de gaturno. Solo de barbante. Ah sim. Da solo de barbante sim. Então. Esse não é tratado de gaturno. Gaturno? É. Porque hoje tem. Hoje em dia o cachado da gente não faz barulho. Mas de primeiro eu não dava o cachado. E esse gaturno não fazia barulho. Gaturno quer dizer para roubar galinha no primeiro. Ah. Entendi. Porque não fazia barulho. Não. Tá certo. Então. Tratado de gaturno. Esse foi um dos primeiros cachados que eu pus no pé. Uhum. Né. Agora que eu pus o cachado no pé. Sapato. Esse eu já tinha aí meus. Treze, quatorze anos por aí. Quinze anos. Trabalhava para esses artes. Roçando pasto. Sou azendeiro aí. Eu com meu pai. No meio de sapezeiro. Hoje não existe mais sapé. Descaixo. No mato. Furava o pé de vez em quando? Não furava? Hã? Não furava o pé de vez em quando? Ó. Que que é isso? Nossa. Furava. Né. Não tinha cachado para cachar. Ué. Fazer o que? Depois. Apareceu. Né. Um cachado. E apareceu. Na etapa. Aquela botina. Né. Hoje não. Tem. É diferente. Aquilo era o tempo. Então eu comprava e mandava ferrar. E era igual animal. Se o senhor viu. Já vi ferrar. Ferrava tudo com cravo. Por que que fazia aquilo mesmo? Para não escorregar. Ah. Para não escorregar. Para não escorregar. Andava para o meio da grama, para o mato, para o barro e não escorregava não. É sola de couro. Sola de couro. Sola de pneu, né. Sola de couro, né. Tem aqueles frises. Para não escorregar. Para não escorregar. É. Legal. Então o senhor falou de ajudar o pai. Qual foi o primeiro trabalho que o senhor fez ajudando seu pai? Primeiro trabalho? Aí nós comecemos. Aprendendo a trabalhar em casa, né. Sempre na lavoura do meu pai mesmo. É. É. Capinando, roçando, né. Aham. E daí foi. E a enxada era grande ou era menorzinha? Não, a enxada tinha três tipos de enxada. Tinha três libras, duas e meia e duas libras. Então um lecão era duas libras, enxadinha pequenininha. Enxadinha pequena, né? E outra, as qualidades, as marcas da enxada que tinha também, era tudo leve, não era enxada desse hoje que é ferro puro, que piso, ligamento não, era levinha. Tudo leve, tinha a marca Anzol, essa é mais pesada um pouco, tinha a marca 6, não é daqui do Brasil não, vinha de fora. Ah, de fora? É, mas é uma enxada que o senhor amolava ela, nós amolávamos ela cedo, aturava o corte ali o dia inteiro. Não é igual hoje, compra uma enxada aí, dá um trabalhão, não vai ficar, fica pinado, não corta. Toda hora tem que parar, né? É. É isso aí. E o senhor fumava quando era criança ou não? Aprendi com 15 anos. 15 anos? É. Seu pai plantava fumo ou não? Aqui no bairro muitos plantavam. Muitos plantavam. Meu pai é um deles que plantava. Meu sogro nunca fumou na vida e plantava fumo. Plantava. É. E então eu aprendi assim. Daí dos meus 12, 14 anos, eu já saía com meu pai trabalhar pros outros aí, né? Uhum. Sempre em turma. Turma. Tem camarada aí, limpando milho, recorrendo milho, né? E ali eu comecei a fazer uns cigarrinhos. E desse cigarrinho eu fumei 70 anos. 70 anos, né? É. E então, quando saía essas turmas, fazia mutirão, não cantava? Hã? Não tinha um negócio de cantar o Brão? Ah, o Brão cantava. É. Eu cantei muito. O senhor cantou o Brão? Cantei. Ah, o senhor era bom de Brão? Eu cantava bem, nossa. O senhor botava linha? Ah, eu ajudava a cantar. Só era o segundo, né? É, eu era o segundo. É. Aqui tinha meu tio, irmão do meu pai. Meu pai não gostava. Achava bonito, mas não gostava de cantar, né? Uhum. Agora já tinha um... Meu pai chamava João. E esse tio meu chamava-se José. Uhum. Esse tio gostava de cantar e sabia pôr a linha. Sabia pôr a linha. Sabia pôr a linha. E ali cantava. Era bonito pra caramba, viu? É. Era. Ah. Sobrão. Estão voltando na igreja. Sim. Essas festinhas que eu falei pôr, nunca parou aqui. E até agora. Todo primeiro domingo? Todo sábado aí na igreja. Quando tem... Agora tem bastante igreja. Tem uma pra cá, tem outra mais pra lá, né? Quando tem nas outras, não tem aí. Mas não tendo nas outras, tudo sábado tem o bingo beneficente. Pra construção dele. De coisa para o bem do povo, do lugar. Uhum. Entendeu? E... Até agora. Eu, com 12 anos, com 10 anos, eu acompanhei meu pai na conferência de São Vicente. E tomei um gosto tão grande, que participei ajudando, lendo até pouco dia. Desde essa data. Desde essa data. Deu meus 12, 14 anos por aí. Uhum. Olha. Fui coordenador, 12 anos. Fui ministro da Eucaristia. Eu era coordenador e ministro da Eucaristia, né? E... Então, desde essa ocasião, até agora, eu tô participando dessa comunidade. Você participa? E eu sou o mais velho do bairro também, da comunidade. Dos nascidos aqui, eu sou o mais idoso. Quantos anos você tá hoje? É? Com quantos anos você tá? Eu... Eu... Eu tô com 85 anos e meio. Agora, em julho, 20 de julho, eu vou completar 86. Uhum. Então... Me sinto muito feliz, viu? Porque... Criei meus filhos, né? É... Morei uns tempos lá em... Sozinho. Agora, em abril, vai fazer um ano que eu tô aqui na casa do filho. Mas pretendo voltar na minha casinha lá. E... Criei meus filhos. Tenho 22 netas. 20 desnetas. E um... Tatara Neto. Opa! Então... Uma novidade que eu vou contar. Se o pessoal admira. Não, não é admirar. Não é só eu. Tem mais pessoas aí de idade que... Mas eu... Daqui na estrada... É meio embaraçado pra mim. Aí eu não conheço a pessoa. Mas de perto... Eu leio com a luz da lâmpada de noite sem óculos. Sem óculos. Esse é o ponto que eu dou mais graças a Deus. É isso aí. Porque a visão é tudo. É. A visão é tudo. Ô Seu Eugênio. Então... Daqui pra frente... O que que o senhor espera da sua vida? O que que o senhor pede pra Deus? Pra Deus dar pro senhor? O que que eu peço pra Deus... Daqui pra frente... Eu costumo... Agradecer muito a Deus. Tudo a minha vida. Que eu já passei. Só o que eu quero daqui pra frente... É que Deus me conserve. Sem eu precisar... De ficar em coma. De dar trabalho... Para os outros. Quando for pra Deus me levar eu... Eu quero que seja... Um piscar de olho. Se eu merecer... É. A gente não sabe... A gente não merece isso. Deus apoia em a gente outro destino. Que... Não é nós que manda. Se eu merecer... O que eu tô pedindo... O que eu peço... É que eu não fique nesses pontos. Não dá muito trabalho pros outros... Meus filhos... Meus amigos. Né? Que o meu sofrimento também... Seja... Um sofrimento assim... Como eu tô aqui. Né? Que eu tiver de sofrer... Eu quero sofrer andando... Falando... E brincando. Com todo mundo. Agora... Isso é... Vai dar vontade de Deus. Se Deus achar que eu mereço... É o que eu peço é isso. Agora medo da morte eu não tenho também. Não. Quando Deus achar que eu tô suficiente... Me chama que eu morro. Tá bom. Ô seu Eugênio... E antigamente... Quando a pessoa ficava doente... Quando você era criança... Que que fazia? Ai... Que ponto o senhor... Pergunta. Antigamente não. Meus filhos mesmo. Não tinha nada. Nem em Tauaté. Em Tauaté tinha... Hospital Santa Isabel. Era um... Pra população toda. Que em São Luís não tinha nada. Então... Quando... Ficava doente... Uma criança... Aqui tinha... Lá... Pra lá do Reisiro... Tinha o Argírio... Curava... Tinha um Ferreira... E... Farmacêutico... Tinha em São Luís... O Silistrino... Olha o outro... Mas Paulo Cabral... Era o único... Dois... Duas farmácias, né? É eles que receitavam o remédio. Esses dois que o senhor falou primeiro... Que é a Benzedor? Não. Que que era? Curava assim... Com Dosa e... Ah, era Dosa. E de mato. Era o recurso que tinha pra tudo. O meu pai... Ele... Fumava também. E... Quase todo ano dava a pneumonia nele. Quem curava... Era... Pessoa que entendia um bocadinho aqui no mato. Na roça. Tinha um Ferreira... Tinha um Argílio... Tinha o Pedro Pereira... Curava... E dava remédio. Mas é... Portanto que... Até meus filhos... Foi... Sacrificado. Porque não tinha... Quando eu me casei também... Não tinha nada. E... Mas e que remédio... Você não lembra que remédio que dava? Ah... Pra criança era Dosa. Era Dosa. Você já ouviu falar. Já. Um gobrinho... Branquinho assim. Aham. Tinha Dosa. Quanta verme... Quanta gripe... Então... Esses... Que ensinava... Tinha na casa deles. Ia... Não sei onde lá... Comprava e trazia. Daí... Criança ficava doente... Os pais iam lá... Aceitavam... Pagavam a presa... Claro né... E... E... E era bom... Só que tem que ir... Hoje não... Hoje a pessoa vai... Faz exame... Faz tudo né... É... Precisa arrancar um pedaço da pessoa... Tira, corta, tira né... E bota o outro no lugar... Bota o outro lá... É... Pra sair com uma criança... Né... Conforme o tamanho... Que não andava bem... Daqui em São Luís era um sacrifício... É... Porque ela veio e não andava a cavalo... Não... Tinha medo... Carregando o braço... Nossa... Daqui lá... Quer dizer... Era um sacrifício né... É... A vida era muito mais difícil... Hoje... Hoje em dia não... Hoje em dia... Quem reclama hoje... É errado... Porque hoje nós temos tudo... Ô Sr. Eugênio... Eu queria voltar lá na casa... Que o senhor nasceu... O senhor quer parar um pouquinho... Quer tomar alguma coisa ou não... Não... Vamos continuar... Então... Eu queria saber como que era a casa... O senhor falou que já tinha uns 15 metros né... Quantos cômodos tinha na casa... Como que era o chão da casa... Ah... O chão era assim... Chão batido... É... Batido... Olha... A casa... Era aí... Uma daqui na outra quase lá... É... Era mais ou menos isso mesmo... Mas ela tinha um levantado de pedra assim... Tinha uma base de pedra... Nada... Não... Tudo no chão... Era no chão mesmo... É... Então... Coberto de sapé... Ela tinha a cozinha... Um corredor grande... No meio... Um quarto... De lado... Tinha a sala... E depois... Por exemplo... A sala aqui... Aqui era um quarto... Grande... Onde tinha a cama... Rapaziada... Cama naquele tempo... O que que era? Quando... Era a cama... Ela chamava de catre... Né... Seus carpinteiros não faziam por aqui... Né... Ninguém conhecia o colchão... Era esteira de Itaboa... Entendeu? Outra coisa... Que é aquele tempo também... Hoje... Acabou... Eu fui criado assim... Café da garapa da cana... Né... Como é que fazia? Nesse corredor grande... Tinha ali... Os coçador... Virar... A engenhoca ali... A engenhoca é carpinteiro aqui do bairro... Como é que eu fazia? Tinha um de dois... Virava um de lá e o de cá... E tinha um que é engrenagem... Vai falar dente... Dente... E virava de uma pessoa só... Uhum... Ali nós passava a cana... Tirava a garapa... Da garapa... Fazia o café... Pra gente tomar... Tomar... E era uma delícia... Uhum... É... E o que que vocês comiam ali no café da manhã... Assim na hora... De manhã cedo... O que que comia junto com o café de garapa? Ah... O que comia? É... É... Quando ajeitava ali um... Bolo de fubá... Ou senão... Tocava... Todo mundo tinha... Isso era fartura... Era... Netade de... Porco pendurado assim... No... Fartar de fumeiro... Bem em cima do fogão... Fogão de lenha... Uhum... Tudo fogão de lenha né? Bem sargadinho... Matava ele... Lanhava ele assim... Sargava... Deixava ali numa... Numa vasilha... Tinha as gamelões de pau assim... Deixava aquele sal calar bem ali... Pegava ele... enxugava num pouco e pendurava ali, num pau, assim. Às vezes de manhã cedo, hoje os médicos em Puribe comer gordura de porco, né, se faz mal, naquele tempo bem cedo. O meu sogro não tinha saúde. E pra ele ir trabalhar, depois que ele... Ele fazia farinha na casa dele. Tinha o maquinário de fazer a farinha, o martelo, né. Depois que ele tratava da criação, punha lá o milho pra ir moendo. Tinha lá pras meninas, filhas dele mesmo, passar o milho, fazer o fubá e torrar a farinha. Daí ele ia tomar o café dele de verdade pra ir pra roça, né, pra trabalhar, né, em palilho, enfim, na roça. O que que ele fazia? Ele não tinha saúde. Ele ia naquele pedaço de toistinho ali em cima, pegava a faca e cortava um pedaço assim, punha num espeto, punha na brasa ali, virando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Quando tava amarelinho, ele punha num prato, picava uns pedacinhos, punha aquela farinha boa que ele fazia, né, fazia aquela farofa gorda ali e mandava com o café. Aí não tinha saúde, ele não tinha saúde. Pra ir trabalhar, né. Outro, tocava a panela no fogo ali, feijão bem temperado com gordura de porco, né. Fervia aquele feijão ali, mexia uma pratada de feijão ali com farinha de milho, e aquilo ali era mistura com o café. De manhã cedo? Não tinha outra, né. Outro fazia uma farofa de ovo, né. É o que era mais fácil, né. A tripa também de porco? A tripa de porco no fumeiro assim, assava ela, pica uns pedacinhos também. Aí é só misturda com o café. Mas jogava em cima da chapa ou na brasa? Na brasa, na brasa. Jogava na brasa mesmo. É, na brasa. Aí ela dava aquelas... É, virava na brasa assim, aquele cheiro. Passava gente no caminho e nois, sentia aquilo. Era bom, né. Tá certo. Então, e banho? Como vocês tomavam, seu Eugênio? Tomavam banho? Isso até agora a gente ainda brinca, né. Pessoa veio embora tomar banho. Daí um de lá mais dia tomar banho é dia de sábado. Porque era muito difícil a pessoa tomar banho em meio de semana. Era mesmo? Sempre de oito. Oito dias. Ah, não era todo dia? Não. Todo dia. Na bacia, no barbe, despejando água na cabeça. Era o maior sacrifício aquele banhinho custoso ali. Agora eu tomava banho fácil. Hum. Só gostava de tomar banho? No Ribeirão. Ah. Podia estar fazendo frio. Não estava nem aí. Pegava minha roupa. Já tinha o poço lá no jeito, já um poção, né. Agora, nas quatro partes da água, não tem um que corre no corvo ali mais. Acabou a água, né. Diminuiu muito? Nossa, o que que é isso? Diminuiu? Demais. Para uma parte? Das quatro partes não tem uma. Não tem? Ah, não tem uma ainda. Porque o mais estreito do corvo tinha mais ou menos uns três metros. O mais estreito, o lugar mais estreito. Hoje está seco. É que uma criança pula. Nossa. Você vê aquela aguinha correndo ali. Tá pouco mesmo, hein. Mas naquele tempo tinha água, viu. Então, podia ser o dia que fosse, o frio que fosse. É, pegava a minha roupa, ia lá, pulava no rebeirão, tomava o meu banho. Saia, me enxugava bem, vestia aquela roupa enxuta. Andava um pouco, meu corpo respirava aquela gostosura, né. É gostoso, não é? Ah! Eu também gostava de tomar banho gelado. Que é a cultura, né. Então, muito ainda fala para mim hoje que se eu conservo assim com saúde, é por causa disso. E o senhor falou que tomava na bacia, era de metal ou era gamela? Aí, a bacia era metal. Era metálico, né? Era metal. Tá certo. E o banheiro? Banheiro? Como que era o banheiro? Banheiro era mato. No meio do mato? Era bananeira. Quando fazia, fazia um buracão ali no chão e fazia uma casinha por cima, ensaiava aquele buraco ali, e ali fazia o cocô ali. E jogava cinza em cima, cal, alguma coisa? Não jogava nada. Nada? Naquele tempo não. Não jogava nada. Ia lá era fedido mesmo então? É. Era isso aí. E usava o que para limpar? O banheiro? É, para limpar a bunda. Era trapo. Trapo? É. Nossa, mas tinha muito trapo então. Era pano. Era pano mesmo? Pano mesmo. Não tinha papel, ué. Não, mas daí usava o pano e lavava ele? Como que fazia? Não, o pano não levava. Jogava fora? Jogava fora. Nossa, mas vocês gastavam muito pano. Eu gastava, mas não tinha papel, ué. Mas tinha gente que limpava com folha. É. Folha de bananeira. Bananeira de mato, é mato. Carção de véio. Tem várias plantas que eram boas, né? Esse era o papel higiênico da turma. Papel higiênico da turma, né? É. Eugênio, e a escola? Que idade que o senhor foi para a escola? O senhor frequentou dois anos, né? Dois anos. Como é que foi isso aí, esses dois anos? Eu fui matriculado numa escola, lá no Registro. Lá no Registro? Mais longe, né? O tempo que o meu pai saiu daqui para morar, nós moremos seis meses no Registro. Ah, tá. Lá eu fui matriculado na escola. Certo. Mas o irmão mais velho meu, que é um antenor, que estava no Exército, servindo, né? Daí ele tirou o tempo dele lá, fazia seis meses que nós estávamos morando lá. Tirou o tempo dele lá e veio e falou para o meu pai. Falei, pai, vamos embora da roça. O senhor está fazendo aqui, mas não tinha movimento nenhum mesmo lá. Não tinha nada. E já existia a pedreira da Caieira naquele tempo, viu? Sei. Mas peraí, o seu pai foi para lá por quê? Eu queria saber. Não sei o que deu na cabeça dele, viu? Será que ele achou que ia ter trabalho lá? É. Ele... Ali vinha do barzinho, comprou um bar lá. Ah, era o bar. Eu não prestei atenção no que o senhor falou. Comprou um barzinho lá. É. Então... Daí meu irmão falou, nós viemos embora para cá de novo. Daí... Apareceu aqui uma professora. O Santo Neto, que hoje em dia é o neto dele que é a dona fazenda. O Zé Dias. Gente fina para caramba. Bom demais, viu? E... Trabalha muito pelo bairro, pela comunidade. Uhum. E... Daí o Santo Neto... Apareceu essa professora. Ela deu aula um ano. Meu pai matriculou eu, né? Daí ela foi embora no Gortomai. Daí apareceu na casa desse Santo Neto. Um casal. Chamava... A mulher chamava Maria. E o homem chamava Antero. Era um sargento. Velho. Ele falou para o Santo Neto. Se ele desse casa para ele morar. E os pais pagassem. Quatrocentos reais por semana. Olha aí. Pensou? Por aluno. Nossa, eles cobravam? Ele dava aula. A meu pai pagou? Uhum. Para mim, né? Quatrocentos reais por mês. Eu nunca vi ninguém falar que pagava, não. Mas ele era particular, né? Esse era particular. É, é. Aí... Eu tive mais um ano de escola com ele. E aproveitei o tempo. Porque aí ele dava aula para as crianças de dia. E para os jovens da noite. Ah. E eu acompanhava o meu irmão à noite. Estava aprendendo também, né? E o senhor acha que valeu a pena? Valeu. É. Valeu. Porque daí... Sabe onde eu pratiquei minha leitura? Uhum. E aprendi mais? Na igreja. Na igreja. Justamente. Na igreja. Na igreja. Que eu aprendi mais. E que se... Para se dizer como... Eu se interessei também, né? E se eu não se interessasse, eu não ligava, né? Uhum. Eu se interessei de praticar. A minha pessoa mesmo. Aprender sozinho. Certo. É. Portanto que... Conforme é ele, eu... Eu não troco o que eu sei. Um sexto ano desses alunos de hoje. De hoje. Porque... Hoje é muito diferente. O modo... Não falo mais das professoras, não. Também tem uns trabalhos difíceis. Mas o modo de ensinar... Parece que é um pouco diferente, viu? É. Antigamente parece que é mais... Mais... Forçado, viu? O aluno... O aluno tinha que se esforçar mais. Então um pouco que eu aprendi. Eu esforcei sozinho. E trabalhei com gente que sabia bem. Então isso, eu fui praticando. E aprendi, né? E o senhor nunca ficou curioso de viajar para o mundo? Não. De conhecer outros lugares? É. Nunca pensei isso. Nunca pensou? Não. Nunca pensei isso. É. Eu nunca pensei em sair, viu? Então, mas o senhor já viajou para onde? Além daqui de São Luís? Onde o senhor conhece? Taubaté? Eu já fui até em São Paulo. São Paulo? É. Que morava lá... Um sobrinho meu. Eu fui passear na casa dele. Estivemos lá no... Tem uma foto. Não sei se está aqui ou está lá em casa. E o que o senhor achou de São Paulo? Naquele tempo eu achei bom. Faz tempo então, né? Faz tempo. Mas tiramos foto na Praça da Sé. Aham. Mas tinha fotógrafo na Praça da Sé? Não, era foto de vocês, a máquina. A foto nossa mesmo. A máquina era de vocês? Nossa mesmo, meu sobrinho lá. Então, nós tiramos foto na Praça da Sé. Aham. Mas você olha na foto, é uns dois, três carrinhos passando. Ah é? Hoje não. Hoje é formiga no carrinho. É verdade. É. Formiga no carrinho. Hoje eu não quero ir em São Paulo não. Capaz. Capaz, né? Não quero. É verdade. Mas se essa foto estiver aí, eu quero ver ela aqui daí. Eu quero filmar ela. Porque deve ser interessante os carros que tem lá, né? Deve ser. Então, mas pra Aparecida o senhor já foi? Ah, todo ano eu tô lá. Todo ano já vai? Todo ano. Que época que o senhor vai pra Aparecida? Hã? Que época? Sempre. Lá pro mês de outubro mesmo ou não? Aí vai. Antiga mesmo aí meio de agosto. Agosto. Setembro. Sempre o tempo mais enxuto, né? Mais enxuto, né? Que também não tem mexer com a plantação, não tem nada, né? Não. É. Tempo mais forgado, né? Aí tá mais forgado, né? Então, o meu filho mesmo que mora aqui, ele fazia excursão todo ano. Uhum. Então até arrumava ônibus lá e lotava ônibus. Tá, mas de primeiro não era ônibus. Caminhão. É. Então conta aí como que era. Era gostoso. Era uma aventura, não era? Aí era gostoso, viu? Não levava lenha, comida? Antigamente, depois que eu me acasei mesmo, foi muitos anos assim. Tinha um senhor aqui por nome de Gerardo Pires, ele era casado com uma prima minha. Então, todo ano, ele fazia a excursão de caminhão. Uhum. E há quarenta pessoas em cima do caminhão. Quarenta. Então, apunhava aqueles bancos, tábua, bem reforchado pra não quebrar. Travava a cacolha, arrumava os fechos de lenha tudo cortadinho assim. Amarrava ali na traseira, né? Às vezes levava até a esteira pra dormir lá. Saia daqui uma vez sexta-feira, saia lá sábado e domingo. Às vezes vinha embora domingo de tarde. E, mas era uma gostosura, irmão. E o que vocês faziam lá, seu Gênio, com os três dias que ficava lá? Ah, lá? É. É o seguinte, agora acabou, né? Mas nós íamos. Chegava lá, primeiramente, vinha almoçar, né? Levava a comida pronta aqui. Levava pronto. Chegava lá, alugava os quartos dos Costa. Ali é onde é a Igreja de São Benedito. Que era a única que existia, né? É. Ali é a única que existia. Alugava os quartos ali, ficava. Vinha uma minerada lá de Minas, gente boa. E juntava tudo junto ali. Aí de tarde, de noite, né? Depois que acabavam as funções tudo na igreja lá. Daí eu ia tocar viola e cantar. Outro dia cedo que nós fazia. Ia entrar no trenzinho que tinha lá e ir embora passear em Guará. Ah, tinha trenzinho pra Guará? Tinha os trens. Eu viajava de trem. Ah. Tinha o trenzinho pra Guará. Pra Guará. É. Mas ia ver cinema lá em Guará, alguma coisa assim? Nós ia de dia. De dia. Só passeando lá pra cidade. Só pra andar? É. Hoje, então o cidadão emendou tudo ali. Encontrou os parecidos e Guará encontrou. Hoje tá tudo colado, né? Antigamente não, né? Aham. Então nós ia em Guará passear. É. E de dia, ficava procurando ali um lazer, né? Aham. E... Chegava, ia no açougue. Comprava a carne. Aí, levava os toicinhos daqui, né? Cozinhava aqueles panelão de afogado. Fazia uns afogadão lá. É. Ah. Então eu baixava, até o mineiro comia com a gente. Juntava tudo. Ah. Ficava uma festa só. É. Gostoso, viu? Aham. E... O senhor falou uma coisa que me lembrou outra. E quando que o senhor começou a namorar com a sua esposa? Quando o senhor começou a ficar interessado nela? Eu não sei nem o nome dela. Como ela se chamava? Terezinha. Dona Terezinha. Então, eu... Arrumei mais namorada, né? Teve outras antes. Teve outras antes. Mas namorar era diferente antes, né? É. Mas ela... O dia que nós comecemos o namoro, foi um dia de finado. Aham. Que todo mundo a pé, né? Pra ir pra cidade lá. Em dia de finado, ia bastante dia na cidade. Agora... Vai ainda mais. Parece que antigamente era mais, hein? Antigamente que aí todo mundo ia, né? Então... Foi um dia de finado, vivemos tudo junto. E dali... Comecemos o namoro, né? Eu namorei há muito tempo, não. Eu digo, ah, se eu tenho de casar, é se for pra casar. Então, eu vou casar já, então. Né? Daí, fui lá, já conversei com o pai dela e... E já pediu ela. Já pedi ela em casamento. E... Casemos. Mas me conta uma coisa, seu Eugênio. Como que era namoro naquele tempo? Porque hoje, namorar quer dizer uma coisa. Mas naquele tempo, eu sei que é diferente. Eu queria que o senhor contasse como que é diferente aí. Namoro naquele tempo... É a mesma coisa o gato quando tá se rancelando o rato. Tem que namorar com os olhos. Hoje em dia é uma parte de vergonha. É. Hoje em dia é uma parte de vergonha, uma parte de respeito. Eu... Falo... Pura verdade. Eu sozinho... Conforme o namorado, eu tenho vergonha de passar perto de eles quando estão namorando. Eu me sinto envergonhado com aquilo. Até penso, digo, se fosse o meu filho, minha filha... Eu queria voltar em casa e trazer um reino, seu reino, viu? Porque... Hoje em dia, naquele tempo, não... Eu namorei. Acho que eu não cheguei a namorar um ano pra casar. E peguei na mão da minha namorada no dia que eu peguei ela em casamento. Antes não? Não. Não. Capaz. Não. Era um respeito, viu? Mas vocês conversavam? Ah, tudo bem. Conversava. Em festa. Sentava junto. Conversava, né? Mas sempre com outras pessoas junto? Com outras pessoas junto. Eu ia na casa dela, lá, perante o pai dela. Mas sentava uma parte com o outro. Conversava ali tudo, né? Comprar frango. Quer parar um pouquinho? Então, você tava falando do namoro, né? Mas daí... O namoro era assim. Era de baixo de respeito. Né? E outra coisa. Seus pais viam assim... Iam namorando aí, conforme eles falavam. De qualquer jeito. Nossa vida. Mexava nessa aí de casa mais. Tal coisa, né? Que agora... Muitos falam, mas... O pessoal daquele tempo era bobo, não. O pessoal daquele tempo não era bobo, não. O pessoal daquele tempo também era ladino, né? Só que... O regime era outro, né? Hoje não. Hoje... Tem liberdade, né? Como diz a moda... Abriu o caminho. Então, falando disso... O que que o senhor vê na televisão? O que que o senhor gosta de assistir na televisão? O que eu gosto de assistir na televisão? É. Eu gosto de assistir... Principalmente... A TV de Aparecida, porque... É a TV da nossa padroeira, né? E ali... O que sai ali... É tudo. Pro Brasil. E... Depois... Vocês tinham o futebolzinho, né? Algum programinha dele... Paiassada, como... Do... 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 Didi, né? Esse o senhor gosta de ver. Esse eu gosto. Eu dou risada. E futebol, o senhor torce pra qual time? Hã? Torce pra qual time? Torce pro Santos. Pro Santos? É. Sou Santista. Santista. Então... É isso que eu gosto de ver pela televisão, né? O jornal o senhor não gosta de ver? Hã? Jornal. Jornal também... Eu gosto. Só que tem que... Eu acho uma coisa... E... Até não tô nem assistindo muito mais o jornal. História da água. Vamos lá. Quando tava secando as represas tudo... Né? Aquela seca que deu o ano... Retrasado. Ligava a televisão... Qualquer reportagem... É porque tá a usina assim assim... Já baixou tantos metros. Tá a usina lá já tá secando tudo. A represa, né? É, as represas. Né? Tá acabando. A água tá secando. Em São Paulo, muito bairro já não tem água mais. Isso aqui... Era aquela crítica, né? De falta d'água. Agora... Graças a Deus... Choveu bastante... Que faz muito tempo que eu não vejo chuva como vi agora. Né? Que as usinas... As represas... Subiram. E se põe o zip na boca... Não conta... Pro povo. Quer dizer... Que se só dá notícia ruim... O povo quer saber notícia boa também. Né? Quer dizer... Que a reportagem... Faça reportagem de tudo. Um avião cai aí... Foi atrás dele. Morreu tantas pessoas. Chavou tanto. Agora... Se dá uma solução ali... De uma coisa boa pro povo... Né? Diga lá... Agora... Não fala... Eu vou falar... Se sai... Se escutar... Que escute... Os deputados pararam de roubar... Ô, beleza... Que bom... Que bom... Mas não dá essa notícia... Só dá... Nem salão... É... Aquele lá... Vai jato lá, né? Vai preso... Hoje de manhã... Tá solto... O dinheiro que eles roubam... Não volta mais... Quem ficou no prejuízo... Foi o povo... Escola... Hospital... E estrada... Imundo... E o governo... Não sei se não tem dinheiro... Pra arrumar... Porque só imposto de carro... Que o governo pega... Meu Deus do céu... O carro tá igual a formiga... Num formigueiro... Aqui em São Luís... Que eu conheci... Quatro... Carro aí... Hoje em dia... Você vai lá... Tá cheio... Agora... Onde é que vai esse dinheiro... Que não pode fazer... Befeitoria mais... Não é? Razoável... Boa pro povo... O povo merece... Agora não... E outro... Não dá uma notícia boa... Sempre dá notícia que... É feio... Então... Eu tô parando até de assistir... Esse jornal... Uma televisão... Porque... Não corresponde... Não corresponde... Não corresponde... Acho que o senhor... Faz muito bem... Viu... E o senhor... Faz bem de não assistir... Não... Não corresponde... Porque... Conforme a pessoa... Eu não... Eu não ligo... Mas... Conforme é... A memória da pessoa... Se ele começar a assistir muito o jornal... Capaz de dar uma depressão nela aí... Porque só assista o que não presta... Mas eu... Eu gosto da televisão... Hum... Não... Acho que é um... É muito bom... Nossa vida é bom... Não destraia gente... Né... Tem uns programas bonitos... Né... De família mesmo... Né... Novela... Tem uma novela... Que é uma novela boa... Pode assistir... Que não tem... E a moda não tem problema nela... Né... É... E... Eu gosto da televisão... Mas o senhor Eugênio... Eu esqueci de perguntar uma coisa lá atrás... O casamento... Como é que foi? É... Casamento... Antigamento era diferente... Né... É... Nossa... Era diferente... Então conte aí pro povo... Como que era o casamento... Como que foi o seu casamento? O meu casamento? É... Eu vou falar dos casamentos... Antigamente... Tá bom... Casamento... Antigamente era assim... Convidava o povo... Casamento sempre era de dia... Hoje é de noite... É de dia... Duas horas da tarde... Uma hora da tarde... Convidava o povo... O povo ia no casamento... E na casa do pai da noiva... Era um jantão... Mas janta mesmo... Pro povo tudo né... Aí... Ia todo mundo no casamento... Chegava lá... A hora do casamento... Só assistia o casamento na igreja... Hoje... É um rio de padrinho... Testemunho... Cinco, seis... Casal de cada lado... Noivo e da noiva... No tempo não... Era um casal... Um casal pra cada um né... Era eu e minha esposa... Né... Ou do lado do noivo... Do lado da noiva também... É outro casal... Um hum... Dois casal só lá... Hoje não... Hoje... Lá em cima... Enche a igreja... Só de... Testemunha né... Outra coisa... Aí... Terminava o casamento... Naquele tempo... No meu casamento... Tinha dois armazéns em São Luís... Daí... Pro armazéns... Não pro bar... Que não tinha bar... Sabe o que que ia fazer? Os padrinhos iam pagar... Os dois padrinhos iam pagar vinho... Pra... Pra... Pra turma... Pra companhia... É... Os vinhos de laranja... Vinho ruim... Vinho de laranja? É... Nossa... Vinho ruim pagaram... Vinho ruim... E a turma bebia... Algumas até passavam do limite... Viu... Aham... Bom... Daí vinha embora... Todo mundo a pé junto... Aquela romaria né... O doivo... Mas aí vinha os homens... As mulheres... Tudo junto... Tudo junto... E no armazém... E as mulheres também ia lá... Ia... Ia todo mundo... Aí... Porque tinha... Não é tudo... Mas tinha mulher também... Que gostava... Beber um vinho né... E... Aí vinha todo mundo junto... Quando chegava uma altura... Como aqui... Chegava naquele artão... Do Reizeiro lá... Não virava pra cá né... Ela trazia lá uns dois... Três foguetão... Tocar o foguetão... Pra avisar... Que já tava chegando... Pra ir arrumando a janta já... Ah... Tá... Esse aí no armazém... Era antes da janta... Era antes da janta... Logo que terminava o casamento... Tá certo... Então... Já avisava né... Uhum... Não é... Aí... Chegava na casa do sogro... Do pai da noiva... Uhum... Daí era aquele jantão... Viu... Presente... Sendo convidado pra um casamento... Já vai comprar presente... Pra noivo... Noivo né... Aquele tempo não ganhava... Um fio podre... Como se diz... Não... Não ganhava nada... 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 Não... Não ganhava nada... Olha... Presente capaz... Nem um franguinho... Um porco... Hã? Nada? Nada... 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 Não ganhava nada... O costume de dar presente... Então... Esse costume de dar presente... Foi de uns anos pra cá... Não faz muito tempo não... Uhum... Agora... O negócio de festa... Quem faz antigamente... Era o pai da noiva que fazia... Sim... Hoje... Quem faz a festa ou casamento... Muitos casamentos... São as testemunhas... Porque arranja aí... Cinco, seis de cada lado... E fala... Você vai ajudar na festa... Uhum... Vai dar tanto pra ajudar na festa... Vai dar tanto pra ajudar na festa... Daí... É a testemunha que faz a festa... Não... O pai... Entendeu? Tá certo... E daí... Tem a festa, né? Uhum... É... Mas se não... Casa dela mesmo... Já vai pra casa... Nem festa... Não tem nada, viu? E... E o senhor foi morar onde... Quando casou com a dona Terezinha? Eu fui morar onde? É... Aqui mesmo... Pé da casa do meu pai ali... Tá... Mas o senhor já tinha construído sua casa? Já não? Já... Já tinha construído antes do casamento? É... Eu construí... Porque era fácil... Só cortar os estéis... Fincar... E ripar... E barrar com barro... Não era tijolo... Não era nada, né? Sem rebocar... Sem nada, né? Era fácil... Era fácil... Mas então conta como é que é esse fácil aí... Que eu gosto muito desse tipo de casa... Que madeira que era... Como que tirava... Tinha que cortar madeira escurida... Boa, né? Paisteio... Limoeiro... Limoeiro? É... No mato... Mas paisteio... É a melhor madeira que tinha paisteio... O... Vai tratar de serreiro... Outro já trata de jacaré... Isso, é... É... A cambeta... Perova d'água... Perova d'água e a cambeta é a mesma? É... É... E... Então é essa madeira... O chão... Que aguentava mais o chão, né? É... Custava mais apodrecer... Certo... Agora pro ar... Vai escolher aquelas varas direitas... Palinhas... As mães retas, né? Caibro... E... Não tem os barrotes também? Você chamava barrotes? Barrotes... É... Tinha os mestres... Hum... Punha de pau... De pau... Pra... Marrar ali a ripa, né? A ripa era de bambu... Bambu... Rachado... É... Aí ia barrar e cortava a mão tudo, viu? É... E naqueles pau... Naqueles barrotes de pau é que marrava a ripa, né? Marrava com que? Cipó... No mato... Qualquer cipó, não? Não... Tinha o cipó cambira... Que o cambira roxo... E que o cambira de São João... O cambira de São João... Você pode prestar atenção... Quando for ver no mês de junho... Ele dá... Tá tudo com flor... Flor de cor de laranja, né? Isso... Exatamente... É... Então é esse... Esse pó melhor... É... Tirava o outro escuridado também junto, né? Mas esse era o melhor... Esse era o melhor... Porque esse também já tinha a finura certa, né? Tinha... É... Outra coisa... O mato escurrido aqui... Era o mato do pinga... O sapê do pinga era o melhor? Por quê? Será... Porque lá é úmido, né? Era um mato muito grande... Ah... Ele dava grande... E antigo... Então... Lá... Era um recurso do povo... E o dono... Liberava... Vamos fazer a conta... O pinga era longe, né? É... Aqui tem... Um... Dois quilômetros e pouco... Ah... Então não é o pinga da Catoçaba... Ah... Não... É daqui... É outro pinga... O hálito dele faz divisa com o município da Redenção... Ah... Tá... Então era aqui pertinho... É pertinho ali... Aí trazia... E lá em Catoçaba tem um pinga... Tem um pinga também... Por isso que eu tô achando longe... Mas daí... Ia lá... Tirava tudo... Lá tirava os esteios... Lá tirava os barrotos... Lá tirava os caibos... Lá tirava o cipó... Daí pra levantar a casa... Vinha um pedreiro... Um... Um carpinteiro... Rumava os esteios... Marcava tudo... Fincava os esteios... Levantava... Cumbria... E assumia... Precisava de arrancar o sapé... Né? Já comete o sapé... Mas tinha que esperar secar o sapé... Pra usar, né? Esparraiava ele um pouco... E dentro de uma semana... Dentro de uma semana já secava... É... Secava... Aí fechava... Trazia pra casa... Ah... Mas então... Mas aí... Quem que construía? Só fazia mutirão... Ou só fazia com... Sozinho? A casa? É... Não... A casa é assim... Pra levantar ela... Era o pedreiro... E mais o dono... E pronto... Era... O carpinteiro... E mais o dono... Então só o senhor... E o carpinteiro que fizeram? É... Daí pra barrear... Juntava o mutirão... Ah... Na hora de barrear... Juntava o mutirão... Daí fazia uma emoção... Pra turma ali... E chamava... Juntava a turma ali... A vinte... Trinta pessoas... Pra... Fazia o barro... É... Começava a beber... Desde cedo... Já que gostava... Já pinga... Aí era festa... Aí era festa... Aí ficava meio beudo... Ia pegar o punhado de barro... Jugar a parede... Caia por cima... E ali é... Tudo na maneira de uma brincadeira... Mas... A casa levantava fácil... É... E rebocava essa casa ou não? Algumas sim... Outras não... O senhor rebocou a sua ou não? Não reboquei... Ficou com esse rachadão então? É... É... O barro é muito bom... O barro bom não precisava nem rebocar... Rachava pouco né? É... Porque... Na parte de presente... Ele ganha muito presente... Ele que ganha até fogão né? Panela... Ganha né? Mas... Pra prevenir também... É difícil... É... Vai casar... A noiva falou... Ah amor... Compre uma televisão boa pra nós... Quero uma geladeira boa... Não vai dar roupa bom... Não sei o que mais lá... E assim... Né? O noivo não estiver bem... Prevenido com isso aqui ué... Não pode casar... Não... É... Procura outro né? Eu vou falar uma coisa... Ah... A gente vai me perdoar... Eu falei pro Guilherme... Falei ali pro Guilherme... Falaram pra ele... As pessoas que construíam a casinha... Ele já fio um... É um barraquinho né? Uma casinha boa ali... Fio um barraco ali... Daí... Falaram pra ele... Em todas as coisas... Só falta casar... E só falta casar... Casar é mais difícil... Eu digo... Não... Você está enganado... Eu digo... A casa é muito mais difícil que a mulher... A mulher se arruma facinho... Hoje... A mulher se arruma facinho hoje... Eu digo... A casa que é difícil... Porque tem que fazer uma casa boa... Tem que ser de tijolo... Coberto de teia... Rebocada... Colocado piso... Então se você não tiver isso aqui bastante... Não vai né? Nada feito... É... Mas... Ele olhou com uma carinha gostada... Ele não gostou muito não... É... É... Mas é verdade mesmo... É... É... Então tá bom... Antigamente... Fazia um xilindrozinho aí... Como nós trabalhávamos... Dentro do barro aí... Pronto... Ali morava... Criava os filhos... Ia tocando a vida... Isso aí... Você morou quantos anos nessa casa aí? Ah... Bastante viu? Bastante... Mas é... Eu vou falar pro senhor... Que... A casinha de barro minha... Que eu morei nela... Não faz muito tempo que caiu... É... Faz quanto tempo aquilo... Mais ou menos... Faz 11 anos que estou aqui... 11 anos... É... Então durou bem... Durou o quê? O... 50 anos? Durou... Sim... Mas o sapé tem que trocar né? O sapé... Você não... Cobria ali... Nem grosso... Daí não precisa... Mas o senhor trocou o sapé de Léo? Não troquei... Não? Não... Quer dizer... A minha casa era de barro e cobertinha... Ah... Bom... Eu não existia mais sapé quase viu... Aquela... Aquelas telhas que faziam nas coxas né? Aquelas telhas redondas né? Não... Dessa... Francesa mesmo... Ah... Sua casa já era francesa? Francesa já... Ah... Então sua casa já era moderna... Já era... Tá certo... Tá bom... E tem saudade também dos meus amigos que eu tinha antigamente né? Que eu me lembro até agora né? Hoje... Hoje tem outra coisa... Outra coisa... Que comigo aconteça... Eu tenho sobrinho... Aí... Da família... Tinha... Que passa perto de mim... Como daquilo senhor... Nem olha na minha cara... Sobrinho? Sobrinho... É... Nem olha na minha cara... Pessoa de idade presa parece que não tem valor... Já acabou... E antigamente não... Eu tenho saudade... Porque tinha aqui Antônio Pedro Santo... Conhecido por Nhoimboá lá... Tinha o Zé Quirino... Tinha o Pedro Quirino aqui... No meu tempo tudo era idoso... E eu era jovem né? Então eu gostava de sentar perto deles e ouvir eles... Gostava de... De pedir... Uma explicação presa de qualquer coisa... Né? Considerava eles... Né? Hoje em dia não tem mais isso... Não... Acabou... A juventude de hoje... A maioria deles... Desçou de conforme a idade presa... Aquela ali... Já não era... Já era... Como diz o ditado né? Não serve mais... Pra companhia dele... Né? Eu acho que a chuva vai falar pra nós... Sair um pouquinho daqui né? É? É? Vamos amanhã nós... É? Chovendo? Tá chovendo... Você não tá escutando a chuva? Não diga... É... Vamos pra varanda lá... Vamos lá... Beleza senhor... Bão né? Já foi o quê? Uns dois dias que não chove? Vai... Agora a mãe não vai ser nada... Vai ficar coitinha... Vai ficar coitinha... Aproveitar e filmar as galinhadas... A galinha fisquintinha... Fui coitinha... A galinha fisquintinha... Então se sirva aí, seu Eugênio, que eu vou filmar o senhor se servir, depois eu me sirvo. Eu sei que o senhor quer que as visitas sirvam primeiro, né? Mas o senhor fica incomodado se eu pedir para o senhor se servir primeiro? Não, não sei me incomodado, não. Então se sirva que eu quero filmar o senhor se servir. O que incomoda a gente é a doença, a doença é a inimizade, ou mais, não incomoda, isso aí é importante. Então eu agradeço, senhor. É, é importante. Estou louco para comer esse docinho de pera aí. Estou esperando o seu serviço, seu Gênio, estou esperando o seu serviço. Esperando eu servir? É, foi isso que eu falei para o senhor. Não, é que o senhor que tem que servir primeiro, porque eu quero filmar o senhor. Acho que o senhor não entendeu o que eu pedi. É bolo do que, Rose? O bar, né? É com ovo caifilho ou não? É. O leitinho. O leitinho de caixinha. A roça está bem diferente, né? O senhor não sabe. Eu sou gozado, viu? Esse que tinha passado, nós íamos falando na nova igreja, né? Eu e um amigo meu, história de negócio, de coisa contaminada, né? Certo. Alimentação, tudo. Chegou um tal de dito, machal. O senhor não conhece ele. Não, não conheço. Uma hora, lá em cima. E entrou na conversa. Começou a falar e ele falou que não bebe leite, isso aqui. De caixinha. De caixinha. É. Aí, eu falei, digo, eu falei para ele, eu também não bebo leite de caixinha, não. Ele não bebe, digo, não. Mas ele falou, mas não bebo, não bebo de caixinha, não. Eu bebo leite de vaca, mas de caixinha, não. Nossa, ele é uma chupão, não é fiar o cara da mão, não é? Mas ele é embalado na caixinha, mas eu leite de vaca, não é? Só feita. Você também não perde uma, né? É. Eita, bolinho de fubá. Isso aí é que é gostoso. Eu acho que eu vou botar o tripé aqui para eu filmar, eu comendo, nós comendo. Vou pegar o tripé lá fora. Isso. Só filmar. É bom que dá para nós beber. Ah, tá bom. Tá joia. Então vamos experimentar o doce de pera da Rose, doce e doce com o bá. Eu não sou muito de tomar café, não, viu, Rose? Hum, não? Não. Ainda mais se for muito tarde aí, ô, não durmo. Não diga, mano. Mas eu vou tomar. O senhor não vai comer o bolo? O doce não, né? Eu já estou comendo. Ah, ó. O doce não. A chufra é só para sustentar não, né? É. Só para trazer aqui para a cozinha. Olha que o bolo está bom, viu, Rose? Tá bom. Bolo fresquinho, assim, né? Hum. Beleza. Nossa. Esse doce eu lembro da minha infância. A minha avó, a minha tia fazia isso aí. Fazenda dela tinha. Tu nasceu onde? Eu nasci em São José dos Campos. São José dos Campos? Uhum. E agora eu moro na roça. Olha, desde os 20 anos eu moro na roça. Eu nasci na cidade, mas já acontece que eu gosto muito da roça. 20 anos. Sério. Aí o meu pai comprou um sítio. Aí eu construí uma casa no sítio e fui morar lá. Uhum. Aí eu fazia doce, fazia licor, tirava leite, tinha galinha. Aí eu vendia na cidade. A roça, sei lá, eu vou na cidade só quando perfeita. Sei lá, a roça, roça é tudo. É tudo, né? É mais gostoso. É. Nossa, a roça, eu não lembrava mais desse gosto. Eu não lembrava mais desse gosto. É muito bom, né? É. Se não, deixa eu desligar que eu não preciso agora. Não quero sair. Já gravamos, ó. Como é que é? Vamos lá, vamos lá. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Olha. Ô, roça, na hora que você quiser, você manda nós sair da cozinha aqui, porque... É, porque você não guarda a câmera, né? Aquilo, cara, é palhaço. Como é que ele manda eu mesmo? Ô, Golias? Barnabé. 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 Então, ele mandou fazer um cabresto. Quando dava vontade de almoçar, ele chegava na casa, batia a palma, saiu o dono da casa. Eu me dava pra chegar, assim, não, eu tô com pressa. Só, mas chega um pouco, tá? Chega, e chegava, né? Quem tava querendo, né, é o moço. Daí, eu me contava no dono da casa, cuida um pouco, você não viu uma eguinha, assim, assim, dessa cor, e tal, e por aqui. Deu no dono da casa, e falava, ah, não, eu não vi, não. Só, eu tô procurando essa minha eguinha e não acho. E levava o homem na conversa, daqui a pouco a mulher falava, oh, fulano, tá pronto o almoço na mesa. Aí, o que ele queria, almoçava bem, né? Almoçava bem, despedia, que ele se pegava o cabresto e ia embora. Quando achava, chegando a hora da janta, da mesma jeito. Perguntando a eguinha, né? E assim foi. Quando foi, um dia, o pessoal pegava a mancada dele, né? Dizia, se é que o cara ia malandro, você não tem ego perdido nenhum, ele não tem como trabalhar, ele tá comendo a coisa dos outros. Aí, ele, chegou no dono da casa, se projando com o dono da casa, daí perguntou, e a mulher do ano tava começando a fazer o almoço. Aí, ele perguntou, só ia perguntar pro senhor, que a gente mora aqui, vai tempo, sabe? Vai tempo. Então, por acalto, o senhor não viu um eguinha, assim, assim, por aqui. Nessa hora, a mulher põe o arroio na gordura, lá, e veio, cheou aquele chiado, mas o arroio não põe, nasceu sem vergonha, lá, o rincho da eguinha, que você tá ganhando a chá, aqui, viu? Aí, pronto, acabou a mamata dele, nunca mais, ele foi procurar a eguinha na casa dos outros, viu? A mulher sacou, né? É, o rincho da eguinha dele, ó, o chiado da gordura, do arroio, que é. Ô, seu Eugênio, e a história de Pedro Malazarte, o senhor não lembra nenhuma? Hã? Do Pedro Malazarte? Pedro Malazarte, não me lembro, não. O senhor não lembra? Não lembro. Nossa, não lembro. Eu achei que o senhor ia lembrar. É, não lembro. Porque a história do Pedro Malazarte, o pessoal gostava, né? Ela gostava. É. É, tem uma história dele que eu, até tem fundamento, viu? Ele, saiu, né? Andando. Disse que passou num lugar, achou uma rodiga de cipó na estrada, enrolada, ele oiou, juntou, foi embora. Andando, andando, na frente, ela achou uma porteira, jogada assim, né? A porteira velha, ele saiu levar essa porteira comigo, porteira pequena, pegou, sacou nas costas do norte. Andando, andando, daqui a pouco, saiu um homem, uma porca magra, né? Daí ele falou, o que você vai fazer com essa porca? Ela falou, matar, ia pinchar fora, porque não dá mais nada. Se a senhora der ela pra mim, eu carrego, já pode levar. Cata pela porca, vamos embora. Aí foi andando, andando, aí chegou numa casa lá, um casarão, já estava escurecendo, ele chegou, bateu o palmo, pediu pouso. Daí o homem falou pra ele, já pode pousar aqui, só que tem, aqui na minha casa. Não, o senhor vai dormir naquela fazenda, veio lá, e já está bom. Só que tem de lá, a pessoa diz que é assombrado, o senhor não faz conta. Ah, não tem medo. aí o jantar e tudo, o homem, ajeitou pra ir lá, ajeitou pra ir lá, arrumou, casa suaiada, suai de madeira, e o casarão veio. E aí, que está dormindo, que daqui a pouco, escutou barulho, andando, não sai, ovo na casa, barulho, tropele gente. Aí ele falou, o que é que está andando aí? foi quieto, parou, aí, a cabeça desceu de novo, começou a andar de novo. Daí ele tornou a falar, quem é que está andando aí? Estava indo a ir dormir, que é isso? Amanhã eu preciso andar mais. Não falou nada. Daqui a pouco falou pra ele, o que é isso? Eu vi que você é corajoso, daí ele respondeu, porque eu tenho coragem, sim. Daí, o casarão falou, então vem aqui, a um notor, se tiver coragem, ele foi. Disse, você tem coragem mesmo? Se tenho, então vai lá naquele canto, naquele quarto, pegue lá a cavadeira e o enxadão. Foi lá e pegou, disse, agora me acompanhe. Ah, sim. Daí eu estava dormindo lá em cima, né? É. Daí eu, falou pra ele, disse, se é que você tem coragem mesmo, então joga um fio de cabelo, volta aqui pra mim. Ele pegou, disse, pode, não vou. Coisou, e eu disse, tá bom, o cabelo é grosso. Agora eu quero ver o piolho. ele pegou a pórtica e jogou. Daí o homem, coisa lá, falou pra ele, você está de acordo. O fio do cabelo, copiou e está de acordo. Eu quero ver o pênalti agora que você tira. Ele pegou a pórtica e jogou. Disse, está tudo de acordo, vê isso aqui agora. Ele foi, daí que ele falou, pega o enxadão e a cavadeira e me acompanhe. Daí pegou a cavadeira, foi, acompanhou ele, chegou num canto lá no quarto, você rebende o suai aqui. Ele rebentou. Cavou a paixão e agora, ele cavocou, tirou um pote de ouro. Disse, pode levar você. Pode fazer o que você quiser dele. Você me tirou do sofrimento. E por causa desse pote de ouro, eu não estava nem no inferno, nem no céu. Disse, agora eu vou ter um lugar pra mim. Isso é a piada do Pedro Balanzai, viu? Essa eu não conhecia, não. Essa eu não conhecia. Mas então ele livrou uma alma? Isso é que ele livrou uma alma? Livrou uma alma, né? A alma estava amarrada naquele pote. Estava amarrada ali por causa do dinheiro que ele escondeu e não contou pra ninguém. Ele morreu, mas ficou com aquilo ali. Daí ele descobriu tudo, tirou, acabou o sofrimento dela, né? É. Oi, mas é a primeira vez que eu ouço uma história do Pedro Malazarte que a enganação dele ajudou alguém, né? É. Porque sempre ele se dá bem e o outro se dá mal, né? É. Mas essa aí, os dois se deram bem, né? Deu bem os dois. Isso porque eu só não sabia nenhuma história do Pedro Malazarte. Mas o senhor não vai comer mais? Não, tá bom. Eu sou magrinho assim porque eu como pouco mesmo. É? Mas eu nunca vi. Não é desfeito, não. Muito legal. Nossa, gostei. Gostei dessa história. Muito legal. Então, é. Vai que o senhor lembra a outra aí, já? É, mas não lembra. Não lembra. E esse eu não? É. Mas só lembrou essa, né? Essa aí só lembrou. É. Então, tá bom. Música 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 Como é que você chama essa flor? Não é muito comum ver cachorro que come milho não, né? Música Música Tchau.